Fala galera, eu sou o Felipe Hagerrara e a gente tá chegando mais uma vez em mais uma semana com o vídeo do Buzzer Beater. Antes de começar, se você ainda não deu uma olhada nos nossos endereços nas outras redes sociais, vai lá cara. É da hora, é muito bacana, tem texto, tem as publicações no Facebook, então corre lá. Endereço lá na descrição, mas também tá passando na telinha aqui. Quando a gente para pra pensar nos grandes heróis, nos grandes jogadores de basquete da história, a gente normalmente acaba pensando sempre nos mesmos campeonatos ou nos mesmos jogadores. Porém, como a gente sabe e a gente sempre fala, o basquete vai muito além dessa face do esporte, do profissionalismo. Tem a questão social e como ele atua na sociedade. E um dos grandes fenômenos dessa atuação na sociedade são o quê? Os streetballers. E é justamente sobre isso que é esse vídeo. O cara que eu vou apresentar a vocês, caso vocês ainda não conheçam, é Earl Manigot. Ou Earl the Goat Manigot. Quer saber um pouquinho mais sobre ele? Espera passar a vinheta aí e vamos conhecer um pouquinho mais da história de um dos melhores streetballers da história. Repetindo um pouquinho o discurso, a gente sempre fala, e eu imagino que vocês também tenham, uma ideia da dimensão que o basquete tem, não só como um esporte, mas como um fenômeno cultural e social. E uma das manifestações mais fortes disso na nossa sociedade urbana é o streetball, que obviamente vem dessa natureza mais básica do basqueteball. Uma quadra de rua, algumas cestas e uns manos jogando na rua, você já consegue jogar um basquetinho lá. Só que existem alguns caras que conseguiram elevar isso a um patamar muito maior. Pois, se essa modalidade chegou a um ponto em que consegue ter um torneio mundial organizado, nós podemos dizer que o cara que objetivou esse vídeo é um dos responsáveis por isso. Como eu já disse, Earl the Goat Manigot. O apelido dele, The Goat, na verdade muitas pessoas contam histórias diferentes. Alguns dizem que era por conta de alguma professora nos períodos de high school dele, que não conseguia pronunciar direito o nome dele e acabava falando Manigot. Porém, uma das explicações mais plausíveis para achar a origem desse apelido dele está na que vocês provavelmente já conhecem, que é a maneira que as pessoas chamam Michael Jordan. The Goat. The Greatest of All Time. Mas antes de dar detalhes sobre o porquê ele recebeu esse apelido, vamos passar um pouquinho pela história pessoal de Earl Manigot, que é muito interessante por sinal e foi objeto de um filme. Em 1996, a HBO produziu um filme sobre a vida de Earl Manigot, chamado Rebound, The Legend of Earl the Goat Manigot. Estrelado por um ator que você provavelmente conhece da série de filmes da Marvel dos Vingadores, Don Shadow, que na Marvel faz o Máquina de Combate. Ele nasceu em 7 de setembro de 1944 na Carolina do Sul. Porém, ele foi criado e cresceu no Harlem. Eu acho que eu não preciso sequer citar o quão presente é a cena do basquete de rua no Harlem. E lá existe uma quadra mais do que especial, chamado Rucker Park, que é um complexo de quadras e um playground lá, em que muitos jogadores de basquete historicamente se juntam lá para jogar esse basquete de rua. E é num nível completamente diferente, porque esse é o tipo de competição que um antigo diretor desse parque, chamado Holcomb Rucker, organizava. Chamado Rucker Tournament. O campeonato tornou proporções tão grandes que muitos jogadores famosos, até um pouquinho antes de entrar na NBA, jogaram esses campeonatos. Caros como Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Julius Irving. Então, muitos jogadores que tiveram carreiras de ter um sucesso na NBA ou na ABA, tiveram uma passagem por esse grande centro do basquete de rua, que é o Rucker Park. Assim como grandes jogadores da NBA passaram por lá, grandes jogadores do Street Ball também tiveram um gostinho de passar por lá e jogar contra jogadores da NBA. Com o Marigold, não foi diferente. Na época, ele tinha estabelecido o recorde de pontos da sua escola, com 57 pontos em um único jogo. Graças a isso, ele começou a ganhar mais nome ainda, dentro desse cenário dos jogadores que jogam esse basquetinho de rua para ganhar uma grana mesmo. Porém, a vida dele começou a tomar um caminho um pouco diferente. Ainda no ensino médio, ele começou a faltar nas aulas e começou a fumar maconha. Inclusive, esse é um dos motivos, fumar maconha, que alegaram para expulsar ele do colégio que ele jogava. Algo que o próprio Romerigold diz que não aconteceu. Depois disso, com a ajuda do patrono do Rucker Park, ele conseguiu uma bolsa para estudar em um instituto privado em outra cidade. Lá ele continuou, fez sua carreira e até chegou a ir para a universidade. Mas ele não conseguiu se adaptar, tanto com a escola, tanto com o jogo certinho e organizado lá da universidade, do basquete universitário da NCAA. O estresse emocional de não conseguir jogar nessas ligas grandes e a realidade que ele chegou e de que o basquete dele não poderia levar ele, além do basquete de rua, deixou ele triste e levou ele de volta para o caminho que ele tentou sair depois que ele foi lá para o colégio particular. Ou seja, ele voltou as drogas e começou a usar drogas pesadas. Acabou ficando viciado em heroína. Inclusive, conta algumas histórias que os traficantes lá do Harlem dariam heroína para eu para que ele não fosse obrigado a roubar ou fazer outras coisas para comprar a heroína deles. Eventualmente, eu fui preso por porte de heroína. Desses 16 meses de detenção, ele foi objeto do livro de Pitch Axiom, chamado The City Game, e tinha um capítulo em específico dedicado inteiro a ele e a essa lenda que ele tinha construído. Depois de cumprir o seu período de detenção, ele tentou voltar para o basquete e inclusive chegar no basquete profissional. O dono do Utah Stars, que disputava a ABA na época, chamou ele para fazer um teste. Ele foi lá. Porém, ele já não era o mesmo Earl The Goat Man e Goat de antes. Ele já estava bastante judiado. Mesmo todas as capacidades que fizeram ele famoso no passado não vingaram, não virou um jogador de ABA, não virou um jogador profissional. O vice-fineiro ainda voltou, ele foi preso de novo e para acabar de vez com esse vício, ele foi para uma cidade lá no interior, levou dois de seus filhos mais novos e viveu uma vida normal lá, pintando casas, cortando grama, fazendo pequenos serviços para sobreviver. Porém, ele era um cara do subúrbio, um cara do Harlem. Essa vida de interior não acabou servindo muito para ele. Ele voltou para o Harlem e nessa volta ele acabou organizando um evento que ainda vive e é organizado pelos filhos de Earl The Goat Manigot. Um torneio lá em uma das quadras do bairro chamado Walk Away From Drugs Goat Tournament. Ou seja, caminho fora das drogas, o torneio do Goat. Porém, essa vida de uso de drogas combinada com o coração já fraco que ele tinha acabou tendo consequências no futuro. Foi aí que em 1998, depois de anos, fazendo tratamentos e depois de duas cirurgias no coração, ele acabou finalmente falhando. Então, Earl The Goat Manigot faleceu. Porém, é importante a gente olhar para todo esse legado que ele deixou. Ele pode não ter tido a vida ideal de um atleta e por muitas vezes cedeu a caminhos que a gente pode considerar errados. Mas ele não deixou de tentar se redimir e eu acho de uma maneira muito justa que é influenciando a juventude da quebrada que ele veio da maneira que ele mais sabia, com o basquete, fazendo um torneio em prol de que aqueles meninos não entrassem no caminho e tomassem as decisões erradas que ele tomou. Ah, e eu também disse que ia dar algumas dessas grandes credenciais dele depois de contar um pouco da história pessoal dele. Depois de ter ouvido eu falar tantas vezes que ele foi uma lenda, que ele foi grande, que ele construiu um legado no basquete de rua, você deve imaginar que Earl The Goat Manigot era um cara que tinha pelo menos 1,90m. Correto? Não, 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 não. Earl The Goat Manigot tinha na verdade cerca de 1,85m. O que fazia dele um atleta tão impressionante era o seu pulo vertical. Contam as histórias mais exageradas que Earl The Goat Manigot pulava cerca de 52 polegadas saindo do chão. Pra se ter ideia, um dos caras que mais pulava na história, o cara que tem esse apelido também de The Goat, Michael Jordan, pulava 48 polegadas. E a gente já sabe o quanto ele parava no ar fazendo isso. Agora imagina um cara pulando 52 polegadas. No entanto, quanto absurdo, né? Inclusive, várias histórias, não só sobre o Manigot, mas sobre muitos outros Street Ballers que construíram o seu nome, é que eles faziam muitas coisas, dunks e performances pra engrandecer o nome deles na região. E uma dessas coisas eram colocar notas de não sei quantos dólares em cima da tabela, lá no topo mesmo, e eles iam lá, pulavam e pegavam essa nota. Agora imagina um cara de 1,85 m alcançando o topo de uma tabela. Um pouco duvidável, né? Muita gente conta que isso é um exagero mesmo, mas uma coisa é fato. Earl Manigot com 1,85 m enterrava em cima de pessoas muito maiores e era muito notório por seus tocos. Outra lenga que carrega a assinatura dele é que pra ganhar uma aposta de 60 dólares, ele enterrou de costas o famoso reverse dunk 36 vezes seguidas. E pra se ter outra ideia da grandeza de Manigot é que um dos maiores jogadores da história da NBA, Karim Abdul-Jabbar, foi perguntado uma vez depois de ter encerrado a sua carreira. quem foi o maior jogador que ele já enfrentou, o cara que ele viu que jogava mais. E justamente Karim Abdul-Jabbar falou The Gold. E pra encerrar esse vídeo, eu vou deixar uma coisinha que ele falou em uma entrevista pro New York Times. Falando sobre toda essa história e sobre tudo que ele não conseguiu alcançar, tanto devido às drogas, tanto devido à sua incapacidade pra jogar o basquete organizado e bem estruturado de NCAI e NBA, ele disse pra todo Michael Jordan existe um Earl Manigot, alguém tem que falhar e dessa vez fui eu. E justamente por isso ele voltou pra essas raízes, montou um torneio pra deixar a molecada fora das drogas e essa é justamente a grande face do basquete, que ela atua não somente nessa esfera midiática e super exposta e do esporte, milionária, mas também tem a sua atuação como um fenômeno cultural e Earl The Goat Manigot foi uma personagem desse fenômeno cultural. É isso aí galera, esse foi o vídeo do Buzzer Beater. Se você curtiu, dá o like, dá uma ajudinha pra nós aí. Não gostou? Pode dar o dislike, cara. Isso daí é uma forma da gente reavaliar o nosso conteúdo e pensar e refazer as coisas. Tem alguma coisa a acrescentar, tem alguma crítica a fazer? Vai no comentário aí, só não xinga né, porque ninguém gosta de ser xingado. Mas dá suas sugestões aí e obviamente não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos pra ajudar o nosso canal a crescer e a gente fazer muito mais coisas da hora, bacana, entrevistas pra você aí que acompanha o nosso canal. É isso aí, falou, até mais, bom voyage!